E aí galera, tá começando mais um programa de Taramoral, todo sábado, seis e meia da tarde, aqui na sua TV Santa Cecília, com mais 19 reprises dentro da mesma semana. Tanto aqui na TV Santa Cecília, quanto TV Conde Santos, São Vicente e Praia Grande. Programa com novos parceiros, entre eles BMW, Citroën, Harley Davidson e lógico, a Jeep. E mais um novo parceiro do programa, mas isso só depois da abertura. Rola a abertura aí. Tchau, tchau. Agora sim, voltamos com o primeiro bloco do programa de Taramoral, como eu disse, todo sábado, seis e meia da tarde, mais 19 reprises. Também no YouTube, as matérias na íntegra e no Facebook. Hoje mais um parceiro novo aqui, tô com a Giovana, que eu acho que é a mulher que mais posta imagens de stand-up. Acertei? É verdade, é um dos meus roles favoritos. Aliás, saúde é tudo, né? Nós estamos num inverno que tá parecendo mais um verão, né? Não, e com a nossa cidade aqui em Santos é impossível você não fazer algum esporte, né? É andar de skate, caminhar na praia, correr, fazer stand-up, alguma coisa você tem que fazer. Uma cidade linda dessa não tem como. É verdade, ela também é de skate longboard, né? Sim. Eu também. Ah, é? Pô, que legal. Adoro, nós temos algo em comum aqui. Olha, o programa hoje vai falar sobre a Avis, que é uma empresa que foi criada em 1946, ou seja, uma empresa muito antiga. E a Giovana vai falar um pouquinho da história. Eu fiquei impressionado quando eu entrei no site da pujança da Avis, que agora tem uma parceria com a Bud no Brasil. 175 países, números impressionantes. Bem-vinda ao programa Na Moral. Muito obrigada, muito obrigada pra gente aqui em Santos. É um prazer estar participando do programa. A Avis, ela tá no Brasil já há muitos anos, e o nosso porte é mais fora do país, nos Estados Unidos, Europa. Estados Unidos foi onde nós nascemos, onde nós fomos fundadas. Então, nós temos Avis e em qualquer pedacinho dos Estados Unidos você encontra uma loja nossa. Aqui em Santos, nós, aqui na Avis e Santos, estamos há oito anos. Sede nova. Sim, com sede nova agora na Conselheiro Nebias, 638, próximo à Casa de Saúde. Hoje nós estamos com Avis Budget. A Budget, ela é parceira da Avis, ela já faz parte do grupo há muitos anos, mas nós tivemos a honra de estar trazendo ela pra cá pra Santos agora nesse ano. A honra e merecedor, né? Sim, sim, porque nós passamos por uma dura fase. A Avis e Budget, hoje, nós tivemos uma transição da marca. No ano passado, nós éramos liderados por um brasileiro, e hoje nós somos liderados pelos americanos, então, o nosso escritório hoje responde diretamente para os Estados Unidos. Isso é legal porque nós trazemos inovações para as locações, inovações, eu digo, em questão tanto de atendimento, quanto de serviços que nós podemos oferecer, é um diferencial nosso dentro das outras que nós temos aqui no mercado em Santos. A diferença da Avis e da Budget, pra qualquer um que, quem não conhece, é o preço. Então, hoje nós atendemos bastante clientes que vêm de fora alugando com a Budget. E o que eu antes tinha pela Avis, mas era muito pouco. Não sai daí, no segundo bloco, a gente vai dar umas dicas que o carro pode ser alugado para um final de semana, ou empresarialmente falando. Não sai daí, a gente volta já. Não sai daí, 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 não sai daí. E o carro pode ser alugado por um final de semana, por exemplo, pegar na sexta, deixar na segunda? Existe tipo de promoção para a empresa, para turista? Nós temos diversos nichos de locação. Nós temos a locação diretamente para a empresa. A empresa vem para mim e fala, olha Giovana, eu quero colocar 20 gols, por exemplo, zero quilômetros prata ou vermelho na minha empresa. Eu faço a cotação para eles durante um, dois ou três anos, eu entrego o carro zero para o cliente, ele fica durante um, dois ou três anos e no término do contrato ele me devolve o carro. E a manutenção é por conta de? A manutenção, revisão, manutenção corretiva e preventiva, tudo por conta da Avis. Isso já está em curso no contrato. Esse é um nicho de locação que nós chamamos como terceirização de frota. E nós temos também a locação de balcão, que é um cliente, pessoa física, que chega em Santos, quer alugar um carro, ou até quem mora em Santos, que hoje em dia, ainda mais com essa crise da dona Dilma, as pessoas costumam, estão vendendo bastante carro para tentar puxar dinheiro de alguma maneira e estão precisando de carro às vezes para passear no final de semana ou para sair com os amigos. Passa aqui, aluga um carro e sai tranquilo. O carro, quando você chega na loja em mais de 15 minutos, no máximo, você está já saindo com o carro, não tem muita burocracia. Às vezes as pessoas pensam, acham que é complicado, que é difícil. Não, a pessoa chega e em menos de 10, 15 minutos já está saindo com o carro na mão. E olha, é isso mesmo que ela falou, é muito ágil. A gente teve agora gravando o Miami Boat Show, o programa Namoral e a minha equipe. Meu, acho que não deu 10 minutos no relógio. Você faz uma pré-reserva, óbvio, mas chega lá, é tudo muito ágil e só carro novo. Sim, é só carro novo. Nós temos como padrão da marca, que é até uma exigência da marca, todos os nossos veículos têm no máximo dois anos de uso e no máximo 60 mil quilômetros. Então, isso também é uma garantia que a gente dá para os nossos clientes de que nossos veículos não são veículos que são muito rodados, não são muito usados, então não corre risco de, de repente, estar viajando e arrebenta uma correia dentada por falta de manutenção. Nossos veículos têm a manutenção a cada 5, 10 mil quilômetros. Então, nós temos um padrão rigoroso de qualidade dos nossos veículos para oferecer segurança para os nossos clientes. Essa é a diferença de você estar alugando com uma marca que tem credibilidade no mercado ou com uma locadora que não tenha tanta credibilidade. Nossa marca nos exige e eu acho que é uma exigência correta para nós conseguirmos manter a segurança para os nossos clientes. Muito legal. O programa Namoral vai ficando por aqui. Em breve vai ter mais novidades da Avis. Vamos ter uma Feira Náutica em Santos, estou falando isso em primeira mão, não disse isso em nenhuma entrevista, estou dizendo hoje. Em novembro, num lugar muito especial, a primeira Feira Náutica em Santos, do qual a Avis vai fazer parte e outros parceiros do programa Namoral estão junto com a gente. Então, aguarde novidades, tanto no Facebook quanto no programa Namoral. Muito bom tê-la aqui no programa. Vamos correr na praia, vamos andar de stand-up ou de skate? Vamos fazer de tudo, de tudo um pouco. Muito obrigada a vocês, é um prazer recebê-los aqui. Show, então não sai daí, daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.